Que destino a viver a sua alma, pra serrar o futuro do teu dar. Meu amigo, hoje tu tens a história, que não pode pagar, aceitar. Amanhã pode ser onde o dar, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em paz. Mas a última hora da vida, ele já não se satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a história, que não pode pagar, aceitar. Amanhã pode ser onde o dar, hoje tu tens a história, que destino a viver a sua alma, que Deus tem que pagar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL